Por muito tempo andei Sem conhecer você Vivi apresa em mim Pra me satisfazer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Por muito tempo andei Sem conhecer você Vivi apresa em mim Pra me satisfazer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Seu amor encontrou e mudou minha vida Seu amor perfeito em mim Não me deixará voltar atrás Eu novo sou Sempre vou te amar Pois minha vida transformou Eu novo sou Seu amor perfeito em mim Seu amor perfeito em mim Seu amor perfeito em mim Não me deixará voltar atrás Eu novo sou Sempre vou te amar Sempre vou te amar Pois minha vida transformou Eu novo sou Eu novo sou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida E eu jamais vou voltar atrás E eu jamais vou voltar atrás Não me deixou minha vida